O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, culpou a China pela pandemia do novo coronavírus e a resposta não tardou a chegar. A embaixada chinesa em Brasília afirmou que o filho do presidente contraiu um vírus mental nos Estados Unidos e anunciou que emitiria um protesto oficial. Eduardo Bolsonaro, vinculado a grupos da ultradireita mundial, acusou o governo comunista chinês de ter ocultado informações vitais sobre o novo coronavírus. Ele comparou a atitude com a das autoridades soviéticas no desastre nuclear de Chernobyl em 1986. A China, o primeiro parceiro comercial e grande investidor do Brasil, não demorou para responder. Em um tweet dirigido ao deputado, a embaixada chamou as palavras dele de extremamente irresponsáveis e disse que ao voltar de Miami contraiu o vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. O embaixador Yang Guamin também repudiou as declarações. Eduardo Bolsonaro fazia parte da comitiva que acompanhou seu pai a Miami de 7 a 10 de março, durante o qual o presidente brasileiro se reuniu com Donald Trump. O americano irritou recentemente Pequim ao chamar a covid-19 de vírus chinês.